Boa noite, terça-feira, 20 de setembro de 2022, nessa edição do ACP Fatos que está começando, vamos repercutir as notícias mais importantes da tarde e também do início desta noite, como, por exemplo, o presidente do Senado apresenta medidas para garantir o piso nacional da enfermagem, Butantan entrega um milhão de doses de vacina Coronavac para crianças, Santa Catarina tem mais celulares do que TVs nas residências, Servidor público é condenado por desviar dinheiro de prefeitura na Serra Catarinense Bandidos criam um novo tipo de golpe, agora nós temos o assalto por telefone Polícia Rodoviária Federal apreende 455 quilos de maconha em fundo falso de um caminhão A história é boa, fique ligado Fiquem conosco, uma nova edição do ACP Fatos já está no ar O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a aprovação de quatro projetos de lei como forma de viabilizar o pagamento do piso salarial dos enfermeiros O tema foi debatido durante reunião de líderes, reunião virtual O piso de R$ 4.750 para enfermeiros, R$ 3.325 para técnicos de enfermagem, R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras está previsto na Lei nº 14.434 Neste mês, como sabemos, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da norma por 60 dias O prazo deve ser usado para que entes públicos e privados da área de saúde esclareçam o impacto financeiro Agora o seguinte, os projetos de lei apresentados pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco Além de bárbaros, além de imbecilizantes, devem achar que toda a população brasileira são formadas ou é formada por idiotas Ele quer, por exemplo, que haja dinheiro público para socorrer hospitais filantrópicos para custear o salário dos servidores, dos enfermeiros, técnicos, etc. Sendo que os próprios hospitais filantrópicos que entraram com a medida para suspender os salários É mole, é impressionante, né? Este é Rodrigo Pacheco que você não conhece O negócio é o seguinte, são várias propostas, um texto imenso Oito projetos de lei para essa recuperação para se explicar de onde vem o fundo para bancar essa conta Quero chamar a atenção de todos para dois pontos Primeiro, esses projetos que estão agora tirados da gaveta estão há muito tempo no Congresso Nacional São projetos que viabilizam recursos Dormem nas gavetas do Congresso Nacional Nenhum senador, esse é o segundo ponto Nenhum senador disse o seguinte Espere, essa matéria não é de competência do Supremo Tribunal Federal Isso é uma interferência de poderes Aqui e nesse caso aí, de senador ter medinho do Supremo Tribunal Federal Se aplica aquele velho ditado que diz assim Quem tem, tem medo O Instituto Butantan entregou ao Ministério da Saúde um milhão de novas doses da vacina Coronavac Butantan Sinovac A informação foi divulgada pelo próprio Instituto e confirmada pelo Ministério da Saúde De acordo com o Ministério, as doses vão passar agora por trâmites logísticos e por controle de qualidade para então serem distribuídas a todos os estados e ao Distrito Federal O Butantan informou que as vacinas foram produzidas em São Paulo com o insumo farmacêutico ativo IFA importado da empresa chinesa Sinovac As novas doses serão usadas para a vacinação de crianças de 3 a 5 anos de idade contra a Covid-19 A vacinação dessa faixa etária para o imunizante Coronavac recebeu aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa em julho desse ano A entrega desse novo lote pelo Butantan permitirá ampliar o número de crianças brasileiras entre 3 e 5 anos que serão protegidas contra formas graves da Covid-19 evitando internações e óbitos diz a nota do Secretário de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde Com o lote entregue, o Butantan soma 111 milhões de vacinas encaminhadas ao Programa de Imunizações, o PNI o que vem ocorrendo desde janeiro do ano passado Segundo o Instituto, ainda em setembro mais 2,5 milhões de doses de imunizante estarão disponíveis para a aplicação E a notícia agora é de Santa Catarina Você sabia que aqui em Santa Catarina o número de casas com celulares já é maior do que as casas com TV? Pois é, é o que mostra a nova pesquisa nacional por amostra de domicílio divulgada pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística O telefone imóvel celular está presente em 97,3% dos domicílios enquanto que a televisão está em 97,2% Passou, né? Passou Apesar da diferença ser pequena, essa é a primeira vez que os celulares superam os televisores E tem um detalhe interessante que nós falamos aqui Nós estamos vivendo a era da internet A comunicação será via internet Acabou-se o tempo em que você chegava em casa e procurava canais de televisão para saber de notícias Hoje em dia, a notícia está na palma da sua mão Onde você estiver Basta ter um celular Olha, condenado por crime de peculato Um servidor público do município da Serra Catarinense Teve a pena fixada em 5 anos e 6 meses de cadeia em regime fechado Em 34 oportunidades, ele falsificou notas fiscais E gerou boletos com valores acima do devido pela prefeitura Uma prefeitura aqui na Serra Em combustíveis Para depósito na própria conta bancária Além da perda da função pública A juíza Helena Vanksovics Zeglin Titulada com a marca de Tassilio Costa Onde ocorreu o crime Determinou que o réu repare o dano causado aos cofres municipais No montante de R$ 66.500,00 acrescido de juros e correção monetária Isso sem prejuízo de um ente público lesado Comprovado na esfera civil Que o valor desviado foi maior que o valor mínimo apurado na Serra Criminal Na função de controlador interno Veja você O acusado que confessou ter praticado os crimes Fraudou boletos e notas fiscais de combustíveis Para a Secretaria de Obras Ele colocou valor maior do que de fato era devido Pela prefeitura aos fornecedores Com pagamento em sua própria conta bancária Para ludibriar a fiscalização do setor financeiro municipal Ele inseriu nos títulos Os emblemas condizentes com o banco das supostas empresas credoras E o nome delas como beneficiárias das operações Em poder do dinheiro público O réu realizava o pagamento às credoras da própria conta E se apoderava do restante Entre o mês de dezembro de 2018 E janeiro de 2020 Ele fez isso 34 vezes Valores que variam entre R$ 295,00 e R$ 9.200,00 Conforme a denúncia Dos R$ 99.300,00 desviados Foram pagos aos credores originais cerca de R$ 32.000,00 Os outros 60 e poucos ele botou no bolso Para acabar com o moral, a vida por conta disso E presta atenção que agora tem uma nova modalidade de assalto aqui em Santa Catarina Comercentos de Penha, aqui no litoral, bem perto da gente aqui Estão preocupados e assustados com um golpe Que tem como objetivo conseguir dinheiro das vítimas Os bairros Centro de Penha e Armação São os bairros mais atingidos com a ação dos criminosos De acordo com a Polícia Militar Os criminosos ligam para o estabelecimento comercial E anunciam um suposto assalto E mandam que as vítimas Separem o dinheiro em sacolas Que eles entrarão em contato depois Armados Para buscar o dinheiro Na sequência O criminoso muda de estratégia E ele exige que a vítima Faça transferência do dinheiro via PIX É mole Ainda segundo a Polícia Militar Tudo não passa de um golpe Para extorquir o dinheiro Farmácias e supermercados São os principais alvos dos criminosos A Polícia Militar Não sabe ainda Se alguma vítima Chegou a entregar o dinheiro Para os golpistas Em caso de tentativa de golpe A Polícia Militar Pede que a vítima Mantenha a calma E acione Uma guarnição Através do telefone 190 190 Polícia neles Vamos conferir a previsão do tempo? Vamos saber o que nos aguarda Em termos de tempo Direto da Clima Terra Em São Joaquim A hora e a vez do Homem do Tempo Boa noite Ronaldo Coutinho Boa noite Peron Nós estamos aqui Com um tempo bom Nesse final de tarde Jaraguá do Sul Amanheceu com 14, 15 graus Chegou a 28, 29 Deu 30 graus Aqui perto de Blumenau Na região Timbó E chegou a 6,5 Aqui no Morro da Igreja Agora a noite Cai a temperatura A chance de chuva é pequena Se tiver alguma coisa rápida Na noite de hoje Ou madrugada de quarta Ou final de dia Noite de quarta Para quinta-feira Talvez ali Entre a tarde Ou a noite de quarta-feira Alguma chance pequena É de chuva na região Está mais para passar em branco Na quinta-feira Alguma chance da madrugada Amanhecer Melhora, esquenta Pode chegar acima de 28 30, 31 graus E depois cai rápido A temperatura à noite No domingo No sábado e domingo Entra um ar mais frio Sexta, sábado e domingo Caindo a temperatura Na sexta Já pode amanhecer Com 10, 12 graus E não passar muito Dos 20, 22 No sábado Talvez aí uns 7, 9 graus E a tarde um pouquinho Mais agradável No domingo também Domingo à tarde Pode ter alguma chance De chuva O pessoal também pode Acessar aqui O nosso canal Do tempo Aqui no Cone Sul Onde vai ter frio Chuva e estiagem Informações sobre Como vai ser o tempo Até o comecinho De novembro Então o canal do tempo Peter Schauer Ronaldo Coutinho Não deixe então De acompanhar o nosso canal E as previsões Aqui no Peron E vamos ver Se a gente vai ter Um fim de semana Aproveitável Pelo menos a sexta E o sábado Com frio de manhã Domingo é capaz De ter uma chuva à tarde Da Climater Ronaldo Coutinho Voltamos a apresentar OCP Fatos Oferecimento Catarinense Implantes A gente se entende No sorriso E uma última informação A Polícia Rodoviária Federal Localizou em São José Na Grande Folianópolis 455 quilos de maconha No fundo falso De um caminhão Que seguiria a viagem Para São Paulo A história é boa No início do ano Um motorista Que já havia sido preso No mesmo caminhão Com 132 quilos De maconha Na cabine Desse caminhão O caminhão Foi apreendido Pela Polícia Rodoviária Federal Em junho Enquanto trafegava Com placas clonadas E registro de roubo Então Este caminhão Ficou no pátio À disposição Das autoridades Enquanto o caminhão Estava sendo preparado Para retornar A capital paulista Tal e coisa Arrumar os documentos E etc e tal Os policiais Resolveram fazer Uma nova fiscalização No caminhão E descobriram Um compartimento Sobre a carroceria Um fundo falso Que escondia Centenas de tabletes De maconha Que chegaram A 455 quilos A droga Foi encaminhada A Alegacia de Polícia Civil De São José O motorista De 23 anos Que já foi preso Lá em junho Ele continua preso Na penitenciária De Florianópolis Pelos crimes De tráfico de drogas Inceptação E adulteração De placas Segundo a Polícia Rodoviária Federal O preso Ainda não foi julgado O Ministério Público Deverá repassar A justiça Agora Essa nova apreensão Que poderá implicar No aumento Do volume De drogas E talvez até Da pena 132 Que foi pego Com ele na cabine Para 455 Agora Não existe O novo crime Mas existe O aumento Na quantidade De drogas Por enquanto é isso Nós voltaremos amanhã Pontualmente Ao meio dia E claro Esperamos vocês Até lá OCP Fatos Segunda edição Oferecimento Catalinense Implantes A gente se entende No sorriso Dona Sape Diz K Música Diz Diz O que é isso?